Olá, meus amores! E o que a gente vai lanchar hoje, agora à noite, ó? Enroladinho, gente. Quem gosta de enroladinho? Muito bom, né, gente? Enroladinho. Com ketchupzinho, uma delícia. Ó, é só, né? Vamos de enroladinho em refrigerante, gente. Ó, o Guaraná. Ó, muito bom, né, meus amores? Hum! Muito bom, viu, gente? Hum! Hum! Gente, deixa eu molhar. Um abraço, tá? Tudo isso, por favor, a vocês. Deixa bastante like pra mim, gente. É, pra que eu possa tá vindo mais e mais gravar vídeo aqui pra vocês. Tá certo? Gente, a gente só se influi numa coisa quando a gente vê que tem condições, né? Então, eu tô pedindo aí a vocês que vocês deixem bastante like pra mim, tá? E assiste até o final. E quem gostar dos vídeos, se inscreva logo pra não perder mais nenhuma notificação. Hum! Tchau! 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 Obrigado. Delícia. E é isso, meus amores. Um beijo no coração de todos vocês, tá? E curta o meu vídeo aí, gente. Tem muita gente curtindo o meu vídeo, só tenho a agradecer, né? E assistindo até o final, que é importante, gente. Curte, comenta, tá, meus amores? Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? E Ele quer. E ele quer.